Não, então, o que você acha de anistia? Me fala aí. Eu sou contra, eu já falei que eu sou a favor do pelotão de fuzilamento para corrupto, para necotraficante, mas não para o necotraficante na boca, eu sou a favor do general que estiver envolvido com necotráfico. Eu sou a favor para o corrupto que tiver mais de um bilhão de reais, porque a Constituição prevê, em caso de guerra, o presidente vai e declara a guerra, a corrupção ao necotráfico e ao crime organizado, e qualquer funcionário público de alto escalão ou brasileiro que esteja no comando dessas ações, ele pode ser executado, julgado, preso, julgado com amplo direito à defesa, e caso condenado, ele seria executado, né? Seria executado. Eu sou 100% a favor da execução. Eventualmente, você pode falar, olha, mudar de execução para prisão perpétua, né? Até pode, mas não deu certo. A gente deixou... Teve um governador do Rio antes do Witzel, o outro, é tanto governador do Rio que está envolvido com suspeita de... Agora está só que eu recebi o dinheiro de volta. Não foi o Pesão, não, foi antes do Pesão, foi um... De esquerda. Ele foi condenado a 400 anos, ia passar o resto da vida preso. O pessoal está solto. Então, assim, eu sou contra anistiar. Eu acho que quando a gente chegar ao poder e condenar a pessoa finalmente, o criminoso, o líder, à pena de morte, ele tem que ser executado. Se eu tiver a caneta, eu não anistio. Inclusive voluntário para o pelotão. Pelo menos um vai ter. Porque na hora, a gente tem que ser franco. Tem que ser franco. Brasileiro a favor da pena de morte, beleza. A gente vai mostrar o cara sendo executado. Vai ter uma gritaria, vai ter escando, vai ter gente desmaiando. Eu vou fazer. Se tiver, se depender de mim, eu vou lá. Eu, pessoalmente. Pelo menos eu. Se tiver mais do que 10, aí vai para o sorteio. Se tiver 100, se tiver mil brasileiros cá querendo participar do pelotão de fuzilamento. Aí sorteia. Deixa o pessoal na lista de espera, né? Só pode entrar 10 para atirar de uma vez. Ah, beleza. Em filera. Ah, faltou dois. Então põe dois para dentro. Fica de stand-by ali, né? Fica no gargarejo. Traz mais dois aí. Traga a sua arma longa. E traga a munição. Munição tem que ser um calibre alto. Não pode atirar, matar no cão. Executar uma pessoa de tiro de 22, né? Eu acho que tem que ser 38 para cima. Carabina Rossi. Beleza. 10 tiros de Carabina Rossi e morre na hora. Tá? Pô, antes da gente falar da Anistia aqui, eu achei a matéria. A Anji me mandou a matéria aqui, ó. Ah, obrigado. Era do NEC. Ferrari, Porsche, olha aí. Corrupção. A funcionária do MEC. Funcionária do MEC. Olha o sorrisinho. Eu não sei nem mais se é condenada, se não foi. Então não estou falando que ela é criminosa, né? Suspeita. Na minha época, na minha época, a polícia foi lá pegar. Depois, hoje, foi o Cabral. Obrigado, Rafaão. Foi o Sérgio Cabral. É isso aí. Estava há 400 anos. Está solto e vai receber todo o dinheiro dele de volta à mansão. O Cabral, governador do Rio, ele estava tão abusado. Não estou falando que ele é corrupto, mas estava tão abusado. Não é só que ele comprou joias, mansões, ia de helicóptero. Não é só isso. Eu já tive contato com gente rica. E gente rica manda fazer camisa sob medida. Fica melhor? Fica melhor. Não manda fazer camisa sob medida. Manda fazer terno sob medida. Fica melhor? Fica melhor. Não precisa. Se o cara não é muito torto, não precisa. Tá? Fica melhor? Fica melhor. Fica melhor. Eu acho que não vale a pena. Agora, o Cabral fez uma coisa que eu nunca ouvi falar. Ele fez cueca no alfaiate, cara. Cueca. Quanto é cueca que ele vai fazer? Só se você tiver, meu. Acho que nem o Kini Bengala faz cueca no alfaiate, cara. Então, assim, ficou louco. Estava completamente fora da casinha. Completamente fora da casinha. Fazer cueca. Fazer meia sob medida. Tá louco, meu. Não meia cueca. Enfim. Essa daí, eu não tô falando que ela roubou. A polícia prendeu ela ou não? Põe lá a matéria de novo. Ferrari e Porsche. Pô, como é que a funcionária... Põe lá a matéria dela. Ferrari e Porsche. Como é que uma funcionária do MEC ganhando sete pontos por mês pode ter uma Ferrari e pode ter um Porsche? Entendeu? Então, você tem que ter o carro adequado com a mensagem que você tá mandando. Amplia aí que eu tô seguindo. Amplia aí. Aí, tava lá. É sete mil reais por mês. Eu não sei se foi presa. Não sei que final. Porque hoje no Brasil ninguém mais tá preso por corrupção, cara. Deve tá inocentada. Deve tá livre. Leve e solta. É isso aí. Foi o filho dela, aparentemente. Chegou a comprar dois carros empetados. Ferrari e Porsche. A maior era uma Porsche Cayenne. Não era aquela última. Entendeu? É que, ó. São Paulo circulava no Mercedes também. No Mercedes. Cara, meu. Sete mil reais por mês ela devia ganhar. E o detalhe. Era aparentemente, né? Segundo a matéria. Era bruto, tá? Sete mil e vinte e três reais. Aparentemente, era um esquema que tinha mais de dez anos. Pega Haddad. Pega o Mercadante. Pega o Mendonça Filho do Temer. Do Michel Temer. Pega o Michel Temer. Não que o Michel Temer seja corrupto. Aquele episódio da mala de dinheiro. Com o áudio gravado da conversa dele com o Juésio. Aquilo foi uma alucinação. Coletiva. Todos nós vimos uma coisa que nunca existiu. O Michel Temer é mais uma pessoa que tá, meu. Zerado. Zerado. Então essa daí é capaz de tá zerada também. Quer resolver? Quer resolver? Me dá. Me dá a chance. Eu vou resolver. Agora eu garanto que você que tá aí. Pena de morte. A hora que pegar um corrupto que roubou cinco, dez bilhões. Que faltou hospital. Morreu gente no hospital. Não tinha munição. O professor ficou sem ganhar dinheiro. A hora que pegar um corrupto desse. Pesado. Roubou muito. Dez bilhões. Pegou. Passou um ano. Porque vai demorando. Tem que ter um ano, pelo menos. Pendeu e dá um ano. Vai lá. Pá. Julga. Investiga. Prova do... Não pode ser dez anos. Um ano. Pá. 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 Qual foi? Culpado. Marca o pelotão de fuzilamento. A hora que for, metade do pessoal bravateiro que fala só a favor da pena de morte vai fazer xixi. Não é que vai atirar. Ai, é exagero mesmo. Coitado dele. Ele tem filho. Pô, mas o cara que morreu na fila do hospital também tinha filho. Ai, coitado dele. Ele só roubou dez bilhões. Entendeu? Cara, meu. O brasileiro é um falso bom. Ao mesmo tempo, o brasileiro é capaz de atropelar uma grávida que tá atravessando, que tá com pressa pra chegar em casa pra, sei lá, jogar um vídeo no computador. Ao mesmo tempo que não quer passar no Serol um corrupto de cinco, dez bilhões, ele joga o carro em cima de uma mulher grávida ou de um velho na faixa de pedestre. Aqui nos Estados Unidos, aonde eu moro, você pisa na faixa, meu Deus do céu, o pessoal para, meu papai, para mesmo. E aqui não tem pena de morte, aqui no estado que eu tô. Fica preso muito tempo, mas não tem pena de morte. Vamos lá? Não, eu te perguntei da anistia, porque essa semana o Lula... É, ele quer anistiar o Bolsonaro, óbvio que ele quer anistiar o Bolsonaro, cara. O Bolsonaro soltou ele da cadeia, defendeu ele. O Lula tava enjaulado. Ele mesmo falou, ninguém mais atendia meus telefones. Eu ligava, os únicos que me atendiam eram o Fachin. Fachin? Fachin não, o advogado dele que ele pôs agora no STF, sei lá. Zanin. Zanin, o único que me atendia é outro Oriundi. Fachin, Zanin, é tudo Oriundi, né? Tudo desse jeito italiano. Não que o italiano seja, né? Tem de tudo lá. Tem Gushiken, que é japonês. Tem Mercadante. Tem de tudo. Mercadante eu acho que é italiano também. Bom, tem de tudo. Não por isso, mas eu confundi porque os dois são Oriundi. Fachin e Zanin. Cara, o Lula falou... Eu ficava lá na sala, ninguém mais atendia o meu telefone. Ninguém chegava mais perto de mim. Eu era tóxico. Ele foi resgatado pelo Bolsonaro, pelos generais, pelos estrategistas do xadrez 4D. Eu e o Arthur, a gente viu eles discutindo. Vai ser ótimo se o Lula voltar, porque daí vai ser ou você ou o Lula. Agora o Lula tá fazendo a mesma coisa. Ele tá falando, não, põe o Bolsonaro, porque ninguém vai querer botar no Bolsonaro. Eles vão ter que botar em mim. Com câmbio a 7, a 6,5, cara, o Lula não vai ser reeleito. Da mesma forma como eu falava, com câmbio abaixo de 5, o Lula é reeleito no primeiro turno. Câmbio abaixo de 5, reelege no primeiro turno. Entre 5,5 e 6, depende de quem você vai estar na disputa. Se tiver na disputa com alguém muito horroroso, você ainda tem chance de ganhar. Mas, do modo geral, acima de 5,5, dificilmente você leva a eleição. Difícil de levar. Agora, 6 pra cima, pode até ganhar, de repente, na mão grande. Mas daí vai cair. Tem impeachment na sequência. Eu tenho vídeo do Lula aqui falando... Tem junto, Lula, Bolsonaro, Bolsonaro, Lula. Cara, mas parece que eles se transformam um no outro, cara. Parece que é combinado. Eles usam até as mesmas palavras. Repara. ... aos projetos de anistia e às tentativas de reversão da ineligibilidade do ex-presidente. Eu sou favorável à anistia. Eu briguei muito pra ter anistia no Brasil. Ah, e o Xandão respondeu essa fala do Lula, né? Eu juntei aqui. Eu vi, ele deu uma ensabuada. Ele deu uma ensabuada. O Xandão deu uma ensabuada. Eu não ouvi as declarações do presidente. Mas como a sua anistia não deu uma... ... ao movimento tem um centro do Congresso falando de anistia. De alguma forma, o Supremo Tribunal Federal, o Judiciário, se sente afetado por uma decisão, por exemplo, que possa, de alguma maneira, anular ações da justiça contra a justiça. Vamos aguardar quem admite ou não anistia é a Constituição Federal. E quem interpreta a Constituição Federal é o Supremo Tribunal Federal. E aí? Ah, tá, 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 tá caminhando. Tá caminhando. Você pode bater cabeça pro Lula e Xandão? Porque o Lula é interessante pra ele, mas pro Alexandre de Moraes não é interessante, né? Pro Alexandre não, mas o Alexandre não tá sozinho nesse jogo. O Alexandre de Moraes, ele foi pra um corte. A ponto, teve recentemente, ele foi pra sauna, chamaram ele na xincha, chamaram ele na xincha, para, acabou. Falaram na xincha, explora ele. Daí teve um evento do Michel Temer, pra homenagear o Michel Temer, e ele foi lá e rasgou seda pro Michel Temer. Por que isso? Ele tava precisando de apoio político do grupo do Michel Temer. Aí foi o Tarcísio, o Tarcísio foi lá e falou, ó, não, 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 com o Alexandre de Moraes a gente não briga. A gente negocia, porque ele é muito inteligente. E fez a ponte do Alexandre de Moraes com o Seif. Lembra disso? Sim, eu lembro, pô. Então, quando você tá costurando, é sinal que talvez saia algum acordo. Houve a costura. O sinal que ele mostrou que tava acuado, teve vários. Algumas decisões, nenhum general foi preso até agora. Você teve essas declarações do Temer, e depois o Alexandre de Moraes indo lá falar com o Temer e tal, abertamente. Então, pra mim, é sinal que ele tava precisando de apoio. O Silas comentou, se as paredes do Clube Pinheiros falassem, é verdade. Porque o Kassab e o Alexandre de Moraes, eles são sócios do Clube de Pinheiros e se conheceram lá, inclusive. Mas o que que acontece? E ali em volta não tem cracudo. Pode reparar, ali não pode vender pedra de craque. Por que que não pode vender pedra de craque lá e pode vender em outras áreas da cidade? Mas voltando. Então, ali foi o Alexandre de Moraes, visivelmente, pedindo apoio. E teve a sinalização de apoio. Teve até a ponte que o Tarcísio fez, do bolsonarismo, do Seif, com o Alexandre de Moraes. Então, a sinalização qual é? Estamos esvaziando um pouco a pressão, tirando a pressão. Se o Alexandre de Moraes tivesse força, eu não tenho dúvida que ele botava o Bolsonaro na cadeia. Por quê? Porque ele sabe que o Bolsonaro, se tiver oportunidade, vai fritar ele. Ali, dificilmente, um perdeu o outro. Chegou muito longe ali o estresse. Foi muito longe. Foi muito longe. Mas, não sei. Vamos acompanhar. Tem o Bolsonaro também falando. Do mesmo jeito que o... Se tiver que descondenar, descondendo. O Lula falou isso. Se tiver que descondenar, descondendo. E tem a frase famosa do Bolsonaro falando se tiver que descondenar o Lula, pode que descondene. Você vai acreditar que tudo que ele fez, que estão falando, ele fez. É isso. Feriadão. Peguei. Vim pescar um peixinho. Aqui, ó. Acabei de pegar, ó. Só que, por enquanto, só peixe pequenininho. Vamos ver se mais pra frente a gente pega o maior. Voltei da pescaria, tomei um banhão. E, refletindo, cada peixe a sua isca. Pode pegar o bolsonarista. Aproveitando. Dado que a gente falou de relógio, próxima sexta-feira vai entrar o Bicent Filtro, novo horário, às 8 horas. A gente se vê lá. Abraço. Tchau, 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 tchau. E aí, tchau, tchau. E aí, tchau, tchau, tchau. E aí, tchau, tchau. E aí, tchau, tchau, tchau.